E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque galera, hoje o negócio é o seguinte, mano, hoje é dia de Copa do Mundo, o Brasil ganhou mais um jogo, tô desconfiado que esse ano o Hexa vai vir pro Brasil na Copa do Mundo, hein? O que vocês acham? Vocês acham que o Brasil vai ganhar essa Copa? Tomara que sim, né galera? Tô torcendo aqui pelo Brasil e hoje galera, o negócio vai ser o seguinte, tá um clima na rua muito bom pra se comemorar e eu pensei aqui, por que não fazer um vídeo causando com o meu carro nesse dia de Copa do Mundo? Afinal, eu curto dar aquela causada, passar de carro dando aquela acelerada e eu acho que o dia de hoje é um dia assim muito propício pra isso é um dia que eu acho que não tem nem como dar errado da gente sair e dar aquela causadinha. Então por isso, mano, ó, eu vou ter que pegar o bichão aqui, né? O Bitello aqui, ó, Panamerona. Mano, ela tá bem suja, vocês não reparem isso, né? Eu vou lavar ela amanhã, ela tá um pouco suja. E o negócio é o seguinte, mano, vamos ligar esse negócio aqui, né? Pra gente sair daqui de casa, porque a gente vai dar aquela causada aqui hoje, né? Aquela causadona, ó. Vamos esquentar. Olha o ronco dessa belezinha. Cê é louco, hein? Eu acho que a gente vai roubar a cena, mano. Vai ver. Tá esquentando. O bichão tá sujo mesmo, hein, mano? Caramba, olhando assim, mano, dá até... Dá até desgosto, hein, velho? Olha a cor disso, ó. Buscar o Miguel pra ele ir junto com a gente. E bora lá, né, mano? Vou deixar esquentar esse aqui, ó. Um bootstart muito louco, né? Aí, ó. Caramba! Moleque! Esquentou, hein? Baixar, vai baixar. É, tá pronto, hein? Tá pronto, bichão. Bora causar. E, ó, queria mostrar um negócio pra vocês, velho. Eu achei um jeito aqui de deixar o Chevette bonito. Foi fazendo isso, rapaziada. Olha que lindo que tá o Chevette, velho. Caramba! Tá até com a capa de Corvette, pra ornar com o nome dele. Acho que é melhor avisar, né? Porque senão vocês vão achar que tem um carro novo aqui na garagem. Mas é só o Chevette com a capa de Corvette. Como que uma capa de Corvette já não deixa um carro bonito, né? Que bagulho louco. Só de colocar a capa ali já ficou outra coisa. Bom, sem mais delongas, vou pedir a ajudinha de vocês. Indo lá no Insta, ir me seguindo e deixando um like aqui nesse vídeo também. Vamos sair daqui de casa e bora causar de Porsche Panamira na Copa do Mundo. Bora comigo! Ó, o brabo tá aqui pra ir junto com nós. Bora dar uma causada, né? Será que vai causar, Miguel? Ah, vai causar um pouquinho, né? Ah, velho. Vamos passar na frente dos barzinhos que tava rolando o jogo. Então bora. E ainda vai descobrir, né? Se vai causar ou não, né? Se não for pra causar, não nem sai de casa. Não, nem sai. Vamos que vamos. Vamos lá. O negócio já tá no esporte, rapaziada. Já tá naquele jeito, velho. Pronto pra berrar, mano. Olha aí. Ah, tem a... O posto de gasolina... Mano, paga muita simpatia pra nós. A gasolina aqui, velho. É igual água. Olha aí. Bom, vamos que vamos, rapaziada. Só bora, hein? Só bora. Opa. 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 Aí, você viu, Miguel? Nesses cruzamentos aqui é foda, mano. O cara, velho. O cara não olha pra frente, mano. Não olha pra frente, mano. Acontece. Tá doido. Já começamos bem, rapaziada. Bom, bora. Vamos causar, velho. Eu quero saber qual vai ser o primeiro lugar que a gente vai encontrar aqui, ó. Pra causar, mano. Já vou logo no manual que eu quero ver o negócio pipocar. E vamos acelerar aqui, velho. Tomar um pouco de cuidado, né? Que o pessoal vai assistir o jogo e, tipo, bebe, né? Que nem aquele cara ali que não parou direito, não para. Eu acho que talvez poderia estar bêbado, né, mano? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa aí na rua. Vocês bebem, rapaziada. Não dirijam, mano. Não for bebê, velho. Vai de carona com um amigo. Ou, se você quiser ir com o seu carro, leva alguém que não bebe pra voltar dirigindo pra você, sabe? Pra evitar um tipo de coisa igual essa, mano. Uma dessa aí, ó. Às vezes você pode levar uma família aí, alguém junto aí. Não tem nada a ver com a história, gente. Mal saiu de casa e o cara, tipo, quase bateu no negócio, tá ligado? Então, tem que tomar cuidado. Ó, ai, ai, ai. O cara com a marchinha tá perrando, né, velho? Ah, não tem nada a ver com o carro, hein? Ah, não tem nada a ver com o carro, hein? Ah, caraca. Calçar ou não? Vai causar ou não, rapaziada? Ó, o mano ali colocou a moto no pézinho, mano. Ai, ai, ai. Cara, quando nada mais te abala na vida e você não tá com pressa, é aquele cara, rapaziada. O cara parou ali, botou a moto no pezinho. Ó, a moto vai lá. Cara, amigo, mano, eu acho que eu não preciso mexer no campo pra jogar neutra, velho. Eu acho que se eu clicar pra reduzir, pra trocar de marcha, ele entra. Vamos ver se faz. É. Se eu clicar pra baixo, entra numa marcha com um giro leve. Nossa, eu tô marcando. Eu vou ali, eu clico, eu fico morrendo de medo. Tipo, na hora que eu vou pegar e tirar aqui, ó, do D pra colocar no neutro, né? No N ali, entra no N. Tem medo de colocar uma ré com o carro andando, mano. O que será que acontece? Será que engata? Não sei o que pode acontecer, não. Eu acho que atropela tudo dentro do câmbio. Não dá muito certo, né? Não dá muito certo, não. Ah, eu também acho, velho. Eu nem testar. É, melhor não testar mesmo, não. Não testar. Ó. Londrina City, tá naquele modelo. Só os pitecão na rua agora, hein, rapaziada. Ó, que vamos passar na beira do lago. Deve tá o fluxo ali, mano. Deve tá o fluxo. Ai, ai, ai. Como você acha que vai tá, hein? Eu acho que vai tá lotado de gente ainda que esse baracinho tem ali de volta. Será, tio? Não, não vai. Rapaz, mas tá barulhinho de uma esporte hoje, tá com certeza? Ah, agora, né? Hoje não é só pra causar com ele, né, velho? Caraca, não é possível, né? Não é pra causar. Só não sei se vai tá igual sexta-feira. Sexta-feira, mano, a cidade tava bombando por causa do jogo. Então, como é segunda, né, não sei como que vai dar, mas eu vou descobrir, né? Só na prática mesmo pra gente saber, né, rapaziada? Ó, tem bastante gente caminhando. Eu passei aqui agora há pouco e não tinha ninguém. Ninguém. Tinha uma alma, tá ligado? E agora já tem bastante gente, ó, andando aí pra rua. O pessoal tá na ativa. Afinal, é Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Tá todo mundo, tipo, torcendo pelo Brasil na Copa do Mundo. Será que vai tá bombando ali? Galera, fazendo exercício físico, cara, tinha que ser eu fazendo esses exercícios físicos. Tão falando aí que eu engoli um cachorro. Um cachorro? Cara, não sei pra que falar isso, velho. Um cachorro, parece que eu engoli um boi. Um cachorro, que jeito, mano. Um boi, acho que um boi, velho. Ai, ai, acho que vai ter uma baseada. Passa bastante gente, hein? Olha, tá um fluxo ali, velho. Vai ser ali que não vai chegar causando o Porsche. Vai chegar contra. Que jeito. Final do ano tá aí, mano. Vai de Porsche pra praia. Que a gente vai fazer um vídeo lá causando de Panamira na praia. E tomara que a gente não tome as multas, né? Lá na praia, porque... Tem multa, hein, velho. Em Balneário Camboriú eu nunca vi levar tanta multa igual lá, mano. Pelo amor de Deus, velho. O dia que teve um dia, né? O dia que eu comprei o carro eu tomei sete multas. Meu Deus do céu. Eu achei que o radar era de cinquenta por hora, mas era quarenta. Tomei sete multa num dia. Aqui tá fumegando, mano. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Passa a compra, passa a compra. Passa a compra. Passa a compra. Só um pouquinho de barulho. Ali, velho. Hã? Só causa um pouco. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Ó, tem outro lugarzinho ali, velho. Passa, pai. Tá uma viatura. Tem uma viatura ali, né? Tem. Não dá pra causar. Ah, acho que não tem não. Cadê? A gente vê a luzinha piscando. Não tô vendo não, mano. Olha lá, pai. Não, tá ali mesmo, velho. Tá ali. Então, mas vai ter que causar menos, então. Tem que causar um pouquinho menos. Só passar quietinho, né? Não tem uma não. Tem duas. Duas. Mas, cara, tá com o futuro carro ali, velho. Papai, tem mesmo o futuro carro. Tá? Tá? Tá bem, velho, hein? Tá fácil? Tá bom. Mano, foi sem querer, velho. Pé roscou ali, tio. Tá uma aceleradinha, não dá. Não tem problema, né, mano? Nem corta a gira esse carro, velho. Não cortasse giro, né? Eu sei que, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou passar ali, velho, no outro ângulo, né? Vou ter que dar a volta aqui. Tá cheio de novinha ali, rapaziada. Tipo, mano, vai saber o que que a gente pode acabar, né? Conseguindo aí, no meio do caminho aí. Vai, vamos, ó. Amizade nova. Quem sabe uma namorada, né? Tipo, vou passar ali de novo. Porque eu vi que ali eu tenho chances de desencalhar, né, mano? Então, tipo, acho que ali vai ser o local, velho. Aqui, tipo, no lago aqui tá bem bonito e tal, mas... Acho que ali não é um lugar muito bom pra causar, porque... Nossa, tem a gente feira ali, né? Os negócios, não vamos passar na porta da baladinha. Na porta da baladinha. Na porta da baladinha não pifa, mano. Não pifa, tá ligado? Ó. Esse aqui de novo. Passado aqui de novo. Gente, cara, aqui ali não pifa, né? Ali não pifa. Não pifa, velho. Você acha que tá berrando muito o carro? Ah, pode que tá fazendo barulho, mano. Você acha que tá mais barulhento do que você tava acostumado? Hoje tá mais barulhento. E por que será, velho? Não sei. Ele sabe o que saiu pra causar. Não sei não, mano. Eu tô achando que... Tem coisa em sua cabeça, velho. O que vocês acham, galera? Vocês acham que tava fazendo mais barulho? Ou será que eu aprendi a fazer mais barulho com o carro, ó? Vocês vê, mais de um ano já que eu tô com o carro. Um ano e um mês, né? Faz 13 meses que eu tô com o carro. E agora que eu tô pegando os macetinhos dele e tal. Então, pra vocês verem como que demora. Você precisa pegar a prática de um carro, né, mano? Antes eu conduzia a marcha. Às vezes a marcha entrava seco. Pra fazer giro no motor. Eu não dominava tanto. Então, pra vocês verem como que... O bagulho é louco, né? Isso aqui, ó. Vou ver o seguinte, Tia. Essa aqui não. Não indo aqui. Não, vou virar aqui ainda não. Vou passar na frente. Mais pra frente, né? Mano, olha. Tá cheio. Gente, é ir pra rua, velho. Será que... Poxa, mano. Revoada. Em cima de revoada. Um pouco assim estreito, hein? Pô, tô vendo que as novinhas tá lá pra dentro, entendeu? Tudo lá pra dentro, as bebê tá tudo lá pra dentro. Coisa boa se nós entrar. Você quer entrar aí e fazer um vídeo lá pra dentro, mano? Ah? Tem coragem? Ué, eu tenho, velho. Ué? Você quer entrar ali, velho? Será que nós arrumamos umas amizades novas, como diz você? Velho, é sempre bom pras amizades. É algo aí que você nunca vai se arrepender na vida. Até porque as amizades a gente leva pra vida. E aquelas amizades que a gente não leva pra vida inteira, a gente leva o aprendizado que elas deram pra gente. Então, tipo, eu não vejo B.O. nenhum, tá ligado, rapaziada? Eu não vejo B.O. nenhum no negócio, velho. Poxa, agora é a hora de passar ali na frente de novo, no mesmo lugar que eu acabei de acelerar sem querer. Eu acho que, né, mano? Eu acho que tá tranquilo, né, velho? Tá de boa, né? Tá. Tá montado aqui, hein, moço. Ai, meu Deus. Tá? Coisa boa. Minha, tô lotado, velho. Caramba, não deu nem pra frente, nem tem esse movimento, velho. Se você quiser parar ali, eu sou parceiro. Parar ali, mas o Miguel tá empolgado, rapaziada. Tem que parar em algum lugar, hein? Ó. Será, moço? Será, velho? Vamos passar então, é. Vamos passar ali na frente da vez, se nós para, amiguel. O que tal? Pode ser. Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Beleza. Então vamos. Então vamos, rapaziada. Então vamos, mano. Então vamos. Então vamos. Então vamos. Que gentilho. Tá lotado ali mesmo, hein, velho. Tá. Tá lotando ali, velho. Mas eu tô em choque aqui, ó. Com aquele corvetão ali. Corvette bonita, hein, velho. Fez a linda, velho. Mostra aí pra rapaziada. Rapaziada. Não? Sim, 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 ó. Ó, eu vou dar uma acelerada aqui agora. Só não vai acabar cheio no... Atenção indesejada. Já taxa o outro. Tá nem acelerou. É verdade. Também precisa acelerar. E aí, ó. Q3U na naranja. Ué, bonita essa cor, né? A BMW do Oscar de Bruna. O sonho do Bruna é tirar um racha da BMW com... Contra o Porsche? Chevette, sabe? Chevette? É, mano. Eu falo pra ele. Eu achei que era um Porsche, pô. Um dia eu vou dar a oportunidade de tirar uma racha com Chevette. Aí, tipo, eu vi que... Qual que é o resultado, né? Ah, caramba, mano. Eu tô achando que, mano... Eu acho que não é um paratinho, velho. O que você acha? Ah, um paratinho ali seria bom, hein? O cara que xingou nós ali, velho. Invejoso, mano? Amigo, amigo. Não, acho que é invejoso. O cara xingou nós de fila da puta. O que que nós é... O que que nós fez pra ele chamar nós de fila da puta? Não, porque elas têm que selecionar melhor as amizades, velho. Você acha que um cara desse é amigo, cara? Eu achei que era um amigo meu que encobentou ali, mano. Então, deve ser ele por trás, né? Você tá chamando você de fila da puta, mano? Ou foi o outro? Não, acho que o cara xingou nós porque nós passamos de praxe ali, mano. É mesmo? Invejoso. Invejoso? Eu acho que é. Com certeza. Rapaziada, é elogio isso aí? É, cara da puta. Não é elogio, não. O que que minha mãe tem a ver? É. Eu achei que era o outro menino. O que que minha mãe tem a ver, velho? Nossa mãe tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Ah, dá licença, rapaziada. Eu acho que, mano... Acho que na causa ali, que o beijoso já tá bravo ali. Tomar cuidado, rapaziada, não passar de novo ali. Não voar uma garrafa, né? É verdade. Já aconteceu, já jogaram garrafa, já jogaram ovo. Tá do invejoso, rapaziada, tem que tomar cuidado, mas tem que tomar cuidado. O que que vocês acham do seu rolezinho aí, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí. Deixa aí nos comentários pra gente saber o que que vocês acharam. E se eu faço mais vídeos nesse período da Copa do Mundo. Dando aquela causadinha, dando aquele rolezinho. Vocês comentam aí pra mim, que eu vou estar de olho aí no comentário de vocês, beleza? Legalzão, curtiu o rolê, velho? Da hora, né? Ah, mano. Deu pra causar um pouquinho? Deu pra causar um pouquinho, né? Tipo, vamos ver se dá pra causar mais um pouco. Se der, a gente faz parte 2, né? Parte 2. Se der, a gente faz parte... Se der, se der bom aqui mesmo. Se continuar o Fervo ali, rapaziada, a gente faz a parte 2. Quem sabe a gente não para ali de Porsche cortar gira, desce do carro, faz o teste das interesseiras ali na porta ali agora. Vamos ver. Ó, deixa o likeão aí, se inscreve no canal. Manda esse vídeo aqui pra todos os seus amigos. Compartilha aí, estamos chegando em 14 milhões de inscritos aqui no canal. Então, conto com a ajudinha de vocês aí, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E foi. Boi.